Bom dia, gente. Tudo bom com vocês? Então, chegamos na aula de matemática, né? Dessa semana. Aula H. Como eu falei na aula de português, essa semana a gente também vai utilizar o caderno de atividades, tá? A gente vai começar por ele. Então, vocês vão fazer. A página 31, eu acho que eu já tinha passado ele na semana E, tá? Que vocês têm que recortar essas duas figuras daqui, ó. Essas duas figuras e colar elas aqui. O triângulo nessa primeira parte e essa outra figura que também são triângulos, né? Mas a roxinha vai ser colada aqui, ó. Tá? Essa parte é mesmo quando aparece o picote é pra vocês cortarem. Eu lembro que a Tia Cláudia falou pra vocês que vocês tomassem cuidado com a tesoura, que fosse uma tesoura sem ponta, né? E aí, o que vocês vão fazer? Número 5. Vamos lá. Recorte as figuras da aba e use-as para completar a tabela com os números e as figuras que estão faltando. Então, vocês vão recortar. O triângulo primeiro, o amarelo, ele tá dividido em quantas partes? Primeiro, a gente tem que pensar nisso, tá? Então, eu vou contar lá. Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ele tá dividido em seis partes e pintada três partes, certo? Então, a figura foi pintada ao meio. A fração que representa o meio, tá? É amarela. É essa aqui, tá? Ela foi pintada ao meio. Ela tem seis partes, tem uma figura dividida em seis partes e pintada só ao meio, certo? Pintada três partes. Então, vocês vão colar na representação da figura de metade, tá? E como é que a gente lê? Um meio ou metade. Só completar ali, tá bom? A outra, quantas vezes ela foi dividida? Ela vai representar quantas vezes ela foi dividida? Vai ser o denominador, a parte de baixo da fração, tá? E quantas vezes ela foi pintada? É o numerador, a parte de cima da fração. Então, eu vou ver lá. Ela foi reportada, né? Ela foi dividida em oito partes. Então, esse é o meu denominador, a parte de baixo. Em quantas partes foram pintadas? Sete. Esse é o meu numerador. Então, eu formei a fração sete oitavos. Como é que eu leio? Sete oitavos. Só escrever por extenso. Beleza? A outra é a figura que eu colei, a roxinha, né? Então, ele é um trapézio recortado em três triângulos, certo? Ele forma três triângulos. O três é a parte que ele foi dividido. É o denominador. Três. A parte de baixo. Quantas partes foram pintadas? Duas. Então, é o meu numerador. Dois terços. É a minha fração. Tá? A outra, ela foi dividida em seis. É o meu denominador. E pintada uma. Então, é um sexto. Não tem dificuldade nesse exercício. É belezinha de vocês fazerem. Na número seis. Pinte na figura a seguir uma fração que representa o inteiro. Então, vocês vão ver. Se vocês têm... Primeiro, quantas partes tem essa figura? Quantas partes ela foi dividida? Ela foi dividida em nove. A fração, para ela ser inteira, o numerador tem que ser igual ao denominador. Tá? Eu tenho dividido em nove partes e pintei as nove. Isso aí, nove dividido por nove vai dar um. Que é um inteiro. Então, para eu representar uma fração inteira, o numerador tem que ser igual ao denominador. Eu represento um inteiro. Tá? A fração, gente, é uma divisão. Nada mais é do que uma divisão. Tá bom? A ideia de fração é fracionar. É dividir. Tá? Então, isso aí eu acho que vocês já pegaram um pouquinho. Agora, o número sete. A gente precisava de uma aula que a Tia Cláudia conseguisse explicar isso para vocês. Quando eu preciso achar três quintos, dois nonos, um oitavo de um número, o que eu faço? Eu divido pelo denominador, por exemplo, dois quintos de dez. Eu divido dez por cinco, vou achar dois, certo? E esse dois eu multiplico pelo numerador. É isso que a gente precisava ter uma aula presencial, entendeu? Para a Tia Cláudia poder explicar isso melhor para vocês. Então, o problema é assim, ó. Número sete. Vamos ver se a gente consegue fazer eles juntos. Depois de poupar por vários meses, o Ricardo conseguiu juntar R$ 1.395,00 e vai usar três quintos dessa quantia para comprar uma bicicleta. Quantos reais vão sobrar do dinheiro que o Ricardo economizou? Olha só. Eu vou achar primeiro Três quintos de R$ 1.395,00. Olha o que a Tia Cláudia explicou. Eu vou dividir primeiro R$ 1.395,00 por cinco. Vou dividir. Dividindo R$ 1.395,00 por cinco, eu vou achar R$ 279,00. Vocês vão fazer essa continha aí. R$ 1.395,00 dividido por cinco. Vão achar R$ 279,00. Esses R$ 279,00 eu vou multiplicar por três. Vou multiplicar por três, pelo numerador. E aí eu vou achar R$ 837,00. Esse é o valor que ele vai usar para comprar a bicicleta. R$ 837,00. A pergunta é, quanto vai sobrar? Então eu vou pegar o R$ 1.395,00 e vou diminuir quanto ele vai gastar na bicicleta. R$ 837,00. Quanto vai sobrar, Tia Cláudia? R$ 558,00. Tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido. E aí vocês vão ter que fazer essas continhas. Primeiro, divide pelo denominador. Multiplica pelo numerador. Podia parar aí? Podia parar aí. Mas ele quer saber quanto vai sobrar. A gente primeiro achou o valor da bicicleta. E agora a gente tem que saber quanto vai sobrar para o bicar. Na R$ 8,00, a cidade onde o Lucas mora, a mesma coisa, gente. A cidade onde o Lucas mora tem 1.575 habitantes. E desse total, 4 sétimos são mulheres. Quantos homens há na cidade onde o Lucas mora? O que é que eu vou fazer, Tia Cláudia? Eu vou pegar o 1.575, vou dividir por 7. Deixa eu beber água, peraí. Ih, não trouxe água. Vou dividir por 7, certo? Achei o resultado, 1.575 dividido por 7. Eu vou achar 225. Esse 225 eu vou multiplicar pelo 4, tá? Minha fração é 4 sétimos. Eu vou multiplicar pelo 4. E aí eu vou achar 900. Essa é a quantidade de mulheres que tem na cidade do Lucas, tá? Agora a pergunta é quantos homens? O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o número de habitantes, 1.575, vou diminuir o número de mulheres, menos 900. Esse resultado é a quantidade de homens que eu vou achar na cidade onde o Lucas mora, certo? Número 9, com a ajuda de uma régua, utilize os espaços a seguir para desenhar uma linha reta com o comprimento indicado em cada item. Ele quer 1 centésimo do metro. O metro são 100 centímetros. A mesma coisa que eu vou fazer ali em cima. Eu vou pegar uma régua, certo? Uma réguinha. Vou dividir 100 pelo denominador. Vou achar 1. Vou multiplicar pelo numerador. 1. Então eu vou desenhar uma figura de 1 centímetro. Uma retinha de 1 centímetro. Apenas esse espaço aqui, tá? 1 centésimo do metro é dividir o metro, que é 100 centímetros por 100. 100 dividido por 100 dá 1, certo? É só isso. Depois, 1 décimo do metro. Se o metro é 100, eu vou dividir por 10, eu já vou achar quanto, tia Cláudia? Eu já vou achar 10 centímetros. 100 dividido por 10 dá 10. Então eu já vou desenhar uma reta com 10 centímetros, beleza? E 6 centésimos do metro. Eu divido 100 por 100, que eu vou achar 1, né? Eu divido 100 do metro, que são 100 centímetros, pelo denominador e multiplico pelo numerador. O numerador não é 6? Então 1 vezes 6, 6. Eu vou desenhar uma reta de 6 centímetros. Apenas isso, tá bom? Então a primeira, eu vou desenhar uma reta de 1 centímetro. A letra B, uma retinha de 10 centímetros. E a letra C, uma reta de 6 centímetros, tá bom? Depois que vocês acabarem isso, vocês vão passar para o caderno. E aí no caderno, vocês têm... Eu vou botar lá na folhinha, tá bom? Ó, vocês têm... Resolva as expressões, que vocês sabem. Quando a gente utiliza os parênteses, primeiro resolve o que tem dentro dos parênteses. Lembrando aqui na letra B, ó, o sinal, a divisão, tá bom? Não tem aquela partezinha do meio, porque o computador não nos permite fazer. Então parece só esses dois pontinhos, tá? Mas isso aqui é uma divisão. E na letra C, eu tenho o uso dos parênteses. Então eu primeiro resolvo aqui dentro, depois eu adiciono, eu somo com quem tá do lado de fora. A letra A, você faz primeiro a multiplicação, repete esse número, resolve a multiplicação e soma, e não tem dificuldade. Número 2. Dois probleminhas. Muito fáceis. Mamãe tinha uma centena. Quanto vale uma centena? Cem e meia. Uma centena e meia. Se uma centena é cem, meia centena é a metade, cinquenta. Então a mamãe tinha cento e cinquenta ovos. Se ela gastou sessenta e três, com quantos ovos ela ficou? É moleza só fazer essa conta, tá bom? Não esqueçam que um problema, ele tem que ter uma sentença, tá? A sentença matemática é como você entendeu o cálculo, você desenvolve, tá? E aí você vai a resposta. Não esqueçam de fazer a sentença matemática, é extremamente importante que a gente tenha a sentença no problema, tá? Uma pessoa, letra B, nasceu em 1907, ela morreu com 73 anos. Em que ano ela faleceu? Em que ano ela morreu? Eu vou somar em 1907 mais 73, que foi quantos anos ela viveu, pra poder achar em que ano ela faleceu, beleza? Número três. Arme, efetue e tire a prova real, né? Também vocês sabem. Não esqueçam que na letra A, como é que eu faço a prova real das três parcelas, Tia Cláudia? Primeiro eu faço a conta certinha. 1.285 mais 273 mais 15. Depois do lado eu faço 273 mais 15. E do resultado que eu vou achar dessa continha aqui, eu diminuo 1.285. 1.285 menos esse resultado. Do resultado que eu achei no total aqui, tá? Eu tenho que achar 1.285. Entenderam? De boa? Aqui, moleza, 5.419 menos 285. A prova real, ela inverte sinal, né? Então, eu vou fazer fácil. 1.284 vezes 2. Eu vou fazer a inversão de sinal. Na prova real, eu vou fazer uma continha de divisão. E 3.955 dividido por 5. Na prova real, eu vou fazer a multiplicação do meu quociente, né? De onde eu achei o resultado que eu achei nessa divisão aqui, eu multiplico por 5. Tenho que achar 3.955, tá bom? Depois vocês vão fazer a tabuada do 5 ao 8, pra deixar registrado no caderno. Quando tiver dúvida, vai lá, dá uma olhadinha, tá bom? É só isso. Falei a beça. Expliquei a beça, tá? É pra ajudar vocês um pouquinho, porque eu sei que tá difícil, né? Tá complicando. Cada vez mais vocês vão ter esse complicador. E se vocês não tiverem essa base, vai ficando cada vez mais difícil pra vocês, tá bom? Por isso que eu me estendi um pouquinho mais nesse vídeo. Mas eu espero que eu possa ter ajudado vocês. Um beijo, qualquer coisa, manda pra gente, por zap, no grupo. Ou então, manda individual, se vocês tiverem alguma dúvida, tá bom? A gente tá aqui pra ajudar vocês. Bom final de semana agora. Um beijo, fiquem com Deus. Um beijo, fiquem com Deus.